Como é que eu não sei o que eu tenho aqui? A Prefeitura de Juiz de Fora notificou a Mundo Banco, que é o pessoal do banheiro, a retirar os banheiros. Você deu prazo pra retirada, alguma coisa? Pra tirar hoje. Se não tirar hoje, o que que acontece, guerreiro? Gera multa para a empresa. Então a Prefeitura de Juiz de Fora, Minas Gerais, notificou a Mundo Banco a retirar os banheiros dos patriotas da rua Mariano Procópio. Juiz de Fora. Lembrando que a empresa nos atendeu e isso está me tratando bem. A empresa está cumprindo o que foi colocado na notificação. Nós que estamos lutando pelo Brasil, não vamos desistir. Nem que a gente use banheiro de vizinhos. Eu falei com vocês que estavam afunilando, que era só o começo da luta. Eu falei antes, agora há pouco ali. Daí a prova. Não podemos de forma alguma ceder. Vamos continuar aqui, porque eu não vou embora. 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 Então, pessoal, essa compreensão de vocês para com a empresa, que, né, a empresa está prestando um serviço. A partir do momento que ela é notificada, ela tem que cumprir. A notificação está aí? Está aqui. Tem algum advogado aqui? Tem algum advogado aqui? Tem algum advogado aqui? Tem algum advogado aqui? Tem algum advogado aqui?